A operação envolveu 85 policiais civis de toda a região centro-oeste em 25 viaturas. Do alto, o helicóptero Carcará deu apoio. As equipes em terra se dividiram por vários pontos em formiga. Os policiais pularam os muros das casas e surpreenderam os suspeitos ainda dormindo. Foram cumpridos 28 mandados de busca, apreensão e prisão. Os indivíduos presos hoje estão envolvidos com crimes contra o patrimônio, na sua grande maioria roubos, alguns praticados com emprego de arma de fogo e furtos, furtos da residência, furtos de estabelecimento comercial. Os policiais fizeram a varredura nos imóveis em busca de produtos de procedência duvidosa. Depois de cerca de duas horas de trabalho, as viaturas se concentraram nesta praça, no bairro Alvorada. A operação foi batizada de Deja Vu. Ironicamente, nós escolhemos esse nome porque vários dos envolvidos presos hoje já são nossos conhecidos. Nós já os vimos antes, já praticaram outros delitos, já foram presos anteriormente. Ao saber das prisões, parentes dos conduzidos chegaram a passar mal. Nove homens e dez adolescentes de 16 e 17 anos foram levados para a delegacia. Os suspeitos estavam sendo monitorados havia quatro meses. A justiça determinou a prisão preventiva de todos os maiores de idade e a internação dos adolescentes. Segundo a polícia, as investigações vão continuar e mais pessoas podem ser detidas. Na delegacia, os suspeitos pareciam não se importar com a situação. Riram e fizeram piadas. Segundo a polícia, todos já tinham sido presos. São vários grupos, várias pessoas, alguns atuam isoladamente, alguns têm os grupos criminosos, associações criminosas. Mas das 19 prisões, não se refere somente a um grupo, são vários grupos. Durante as investigações, a polícia descobriu que os suspeitos planejavam mais crimes para as próximas semanas. Além da repressão qualificada desses envolvidos, nós pretendemos também tranquilizar a comunidade aqui no período carnavalesco que se inicia no próximo final de semana.